Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o nosso desafio da base Hardcore. Esse aqui vai ser o último episódio, eu só quis finalizar ele aqui, botando para funcionar essa bagaça aqui por uma questão de honra, eu estou repondo aqui o magma aos poucos, o que eu tive que fazer aqui na parte de baixo para parar de dar problema na bomba? Eu tive que adentrar por aqui, pela parte de baixo aqui, fiz um airlock gigante aqui, aproveitei o petróleo que já estava aqui, fiz um airlock gigante e pus uma bomba aqui e deixei no vácuo, deixei essa parte aqui de dentro no vácuo, E aí a bomba manual agora ela não sofre a ação da temperatura do magma, né? Tá vendo? Essa parte de baixo aqui não transfere temperatura, a parte de baixo aqui, e aqui a bomba está no vácuo, então ela não toma dano por calor. Ah, deixa eu falar, deixa eu desligar lá que nós vamos colocar magma demais. Ah, deu uma resfriada aqui já, por quê? O magma resfriu aqui, não tem nada aqui para trocar a temperatura. Acha aí, né? Ah, tá, é porque está em 1.300. Estou trocando temperatura com alguma coisa aqui, mas não deveria. Estou achando estranho. Bom, enfim, eu vou deixar eles jogando magma aqui para ir aquecendo essa parte aqui de baixo aqui, né? E fora isso, eu acho que não falta mais nada para botar para funcionar o sistema, tá? Depois que ele for ligado, ele não vai parar mais, tá? Essa é a ideia. Quer dizer, ele vai parar se o vapor diminuir a temperatura, né? Então, vamos quebrar esse bloco aqui e vamos ver o que vai dar. Chegou o grande momento. Ah, tá, eu arrumei aqui, tá? Agora aqui virou realmente uma estação de energia. Fechei aqui essa parte aqui e coloquei mais dois blocos aqui, ó. Deu exatamente 96. Olha lá, abriu. Agora aqui é só aguardar que vai começar a troca de temperatura aqui, né? Eu vou manter, vou permanecer jogando magma aqui, mas provavelmente... Tá vendo, né? Porque assim, o magma, ele tem uma temperatura de... Ele tem uma temperatura, não. Ele tem um calor específico de 1, tá? O calor específico do magma é 1. Porém, quando ele vira a rocha ígnea, ele passa a ter 2, tá? Ele dobra a condutividade térmica, tá? A condutividade térmica da rocha ígnea é 1, tá? Porém, o magma é líquido, é... Desculpa, é da rocha ígnea, é 2, a condutividade térmica. Porém, o magma é 1 só, a condutividade térmica. Então, é o dobro da condutividade quando pinga aqui em cima, tá? Quando pinga aqui em cima aqui, é o dobro da condutividade... Quando seca, quer dizer, né? É o dobro da condutividade. Então, tem que tomar cuidado, tá? Eles vão ir jogando magma ali. Vai demorar um pouquinho pra isso aqui aquecer, mas... Vamos... Vou aguardar agora. Ok, eu fechei aqui o bloquinho aqui, pra não ficar trocando temperatura ainda com essa parte aqui de dentro aqui. E deixei aqui, passa algum tempo aqui, eles foram reabastecendo aqui com o magma, né? Temperatura do magma tá... Do magma não, né? Da rocha ígnea tá igualando já, já tá em 1.084 já, mas eles continuam jogando magma aqui. Estamos em 249 graus, mais ou menos ali, quase 250 graus, né? Eu esqueci de apertar o Enter aqui, né? Temperatura atual 250. Na verdade, aqui já chegou a 250. Eu vou colocar aqui 245. Deixa eu dar uma pausa pra soltar os dois ao mesmo tempo. Dá uma pausa aqui pra soltar os dois ao mesmo tempo. Então, 245 graus aqui. Aqui, acima e aqui abaixo de 230. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, 245 graus. E aqui, abaixo de 230. Já tá certo. Então, assim que eu soltar a pausa, provavelmente o sistema já vai começar a funcionar. Aí, depois de um tempo, eu abro esse bloco aqui de volta. Então, vamos lá. Vamos soltar a pausa pra gente finalizar logo esse ciclo aqui. Porque... Já saiu o preview do Quality of Life MK3 e a turbina já era. Essa turbina aqui. Tanto é que eu tive que fazer o downgrade da versão, de voltar pra versão normal. Porque o jogo crachava por causa dessa turbina aqui. O jogo tava crachando. É, aqui era pra ter ligado. Aí. Vou colocar abaixo. E abaixo. Vou pausar de novo e colocar acima e acima. Aí acho que liga de volta. Tá faltando só resetar. Aí. Boa. Vamos lá. Tá ligada. Tá produzindo energia. Lembra que eu falei pra vocês da bateria aqui? Ligou ali. Aqui tá quanto? Acima de um quilo. Vai ligar as bombas. Já tá saindo pra lá o vapor. A gente tá consumindo aqui o vapor. É muito vapor que tem aqui. Tá 467 por bloco. É muita coisa. Ela vai desligar sozinha assim que chegar a 230. 230 e depois ela só liga de novo quando aquecer outra vez. Lembra que eu falei da bateria aqui? Ó. Ó o que tá acontecendo com a bateria aqui. Ela não tá pegando carga total. Tá vendo? Lembra que eu falei que ela não ia pegar carga total? Pois ela não tá pegando. Tá? Ela tá passando praticamente direto aqui. Tem um bypass aqui, né? De energia. Tá vendo que ele só tá consumindo a sua energia? Só tá baixando. Essa energia, ela tá vindo pra cá, pra esse transformador. E ela tá recarregando a nossa bateria principal aqui da base. Ó lá. A demora que é agora pra bateria descarregar. Por causa das duas turbinas mandando energia pra cá. Então agora economiza muito mais petróleo agora com o sistema dessa maneira aqui. Economiza muito mais petróleo. Dá muito. Dava muito. Ah, dava, né? Agora já não dá mais. Acabou esse problema com a turbina. Dava muito trabalho fazer setup de turbina. Mas era muito mais por causa da diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima do que por causa da temperatura. Se não fosse essa parte da diferença de pressão, seria muito mais fácil lidar com a turbina e você veria ela muito mais no jogo. Então os desenvolvedores acharam por bem aí melhor remover a turbina do jeito que tava. Removeram ela de fato. E baixaram ela agora pra 850 watts. E deixaram ela de uma maneira mais aceitável aí pra ser utilizada. Porque tava realmente muito complicado de conseguir usar. Então esse sistema aqui você pode usar. Esse sistema que eu digo a parte aqui do consumo de energia. Você pode usar em qualquer base sua. Você pode colocar o... Até mesmo você pode usar transformador pequeno. Você pode separar várias fontes de energia na sua base. Você pode separar várias fontes de energia na sua base. E colocar transformadores levando tudo pra um braço central de energia. Tá? Que vai repor caso tenha excesso energético. Falando isso aqui eu deveria ter colocado no sistema aqui de volta, né? Deve ter colocado pra funcionar aqui. Isso pra carregar mais rápido ainda. E aqui já tá tudo ligado no sistema já. Cadê? Olha lá, tá vendo? Ela não vai desligar mais, tá? Ela não vai desligar mais. Enquanto o vapor aqui não chegar a 230 graus, ela não liga mais. O que a gente pode fazer aqui? Eles pararam de trazer pra cá o... O magma? Não era pra parar não. Eu fechei ali pra acelerar o processo de aquecimento. Ainda tem magma que eles deveriam estar trazendo. Mas enfim, tem muito vapor aqui. Tá vendo? O esquema era esse aqui, ó. A ideia dos desenvolvedores era você fazer uma grande pressão na parte de baixo das turbinas. E depois liberar essa pressão pra produzir energia. E aí esse vapor ia ser todo acumulado na parte superior da turbina, tá? Acho que a ideia mesmo deles era que você fizesse várias turbinas uma acima da outra e você só abrisse a comporta da próxima turbina quando essa turbina de baixo parasse. Tá? Ó, o vapor aqui esfriou já. Cadê? 240... Por que que esfriou aqui? Não era pro vapor ter esfriado aqui não. O que aconteceu? O vapor esfriou aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui. 232... 238... É... Não era pra essa turbina ter desligado não. Mas ela deu uma desligada ali. Mas voltou ao normal já. Então acho que a ideia inicial dos desenvolvedores era essa. Você criar uma grande pressão de vapor abaixo da primeira, tá? E quente, né? Ela também tá querendo diminuir já a temperatura aqui. 240... Não sei porque que tá abaixando não. E aí essa primeira turbina ia puxar até equalizar a pressão dos dois lados, tá? Aqui você ia ter um vapor muito quente. E aí conforme você ia subindo essa pressão, que nem por exemplo, se você tivesse mil quilos aqui, tá? De vapor por bloco aqui embaixo. Essa turbina aqui, ela ia puxar até ficar 500 mais ou menos dos dois lados. Ia dar uma pequena diferença, mas ia ficar 500 aqui dos dois lados de pressão. Então, aí você teria outra... E vamos por exemplo, que tivesse a mil graus, vai, esse vapor aqui. Se ela tivesse bem quente mesmo. Aí essa turbina ia puxar e equalizar aqui essa parte. Tá? Eu acho que a ideia dos desenvolvedores era essa. Só que daria muito trabalho pra fazer esse tipo de coisa. E aí ia equalizar. Ia ficar 500 quilos aqui dos dois lados, mais ou menos. Aí quando essa turbina aqui parasse, abriria uma comporta, né? Duas comportas no caso, né? Que levariam o vapor pra próxima turbina. Essa próxima turbina, ela ia equalizar a pressão em 250 quilos por bloco. Dos dois lados. Tá? Aí a partir do momento que ela começasse a drenar vapor dessa turbina aqui. Essa parte aqui de baixo ia voltar a ter mais pressão do que em cima. Entenderam o esquema? Então uma turbina ia ficar puxando da outra. Só que o início, a primeira turbina ia ter sempre que ter uma grande pressão aqui nessa parte de baixo. Tá? E aqui, o que aconteceu? A turbina baixou a 222 graus. Não sei porquê. Agora do nada, ela subiu pra 230... Era muito bugado, era muito bugado. Enfim, era isso. Então o esquema era que você tivesse muito vapor na primeira turbina muito quente. Pra ele ir transferindo pras outras turbinas até chegar num ponto onde o vapor ia estar muito frio. Essa provavelmente era a ideia dos desenvolvedores pra turbina. Mas nunca funcionou. Nunca funcionou. Porque ninguém teve saco pra fazer isso. Entendeu? Pra fazer esse tipo de setup. Não em uma base, né? Eu fiz várias vezes no debug, né? Fiz várias vezes no debug. Só que a turbina, ela com todas as comportas aqui abertas, ela consome 10kg por segundo de vapor. Tá? Então, acho que esse foi o maior erro aí dos desenvolvedores. Foi esse consumo da turbina. Tá? Que acabou com a utilidade dela. Se o consumo dela de vapor não fosse tão alto, se fosse mais ou menos, sei lá, 3kg com tudo aqui aberto aqui, ela seria útil. Ela seria útil. Mas essa ideia dela aqui de consumir 10kg de vapor por segundo pra produzir 2.000 watts de energia, não foi. Não virou, tá? Beleza? Então aqui... Nossa, fez uma bagunça. Fez uma bagunça. O que que tá acontecendo aqui? Os banheiros estão entupidos. Os banheiros estão entupidos. Ah, aqui, ó. Entupi os banheiros. A saída de água aqui, tá? Deixa eu dar uma abridinha aqui. Aí, pronto. Limpou ali, livrou os banheiros. Bom, mas de qualquer maneira, eu dou esse desafio por encerrado. Daqui pra frente... Aqui deve ter caído a temperatura, né? É, deu uma caidinha na temperatura. Eu dou esse desafio por encerrado, tá? Daqui pra frente, a base já tava estabilizada. Não tinha mais muito o que fazer. Era só seguir em frente como uma base normal. Já não tinha mais desafio, né? Manter o estresse controlado. Era só fazer a sala de recriação. Eu também nem achei necessário fazer. Nessa série, não teve necessidade. Comida tava estabilizada. O estresse era só construir a sala de recriação, que tudo tava tranquilo. As doenças também, o baixo bugou, né? O baixo bugou, ele simplesmente não sobe mais a porcaria do sistema imune dele. Também removeram, né? O sistema imune, agora já era. Ó, produção de plástico já tinha 32 toneladas de plástico. Era só produzir aço agora e ir pro espaço, tá? Dá uma tratada aqui nesse gás ácido. Tinha bastante gás ácido aqui também. Nem tanto, né? 4 kg por bloco, não é muita coisa, não. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o desafio. Foi bem tranquilo assim, né? A gente não teve muito problema, não. E a gente continua agora com a base nova, né? Que eu já iniciei. Já no preview, já. Com as coisas novas, né? Turbina nova, tudo mais. Agora é só uma questão de tempo. E o vapor aqui tá esfriando. Não sei por quê que resfriou tanto o vapor e tão rápido. Não era pra ter acontecido isso, não. Bom, na verdade eu tinha que tirar esse bloco aqui, né? Pra o vapor que tá lá do outro lado, lá quente, começar a voltar pra cá. Com a temperatura. Ó, já tá 247 graus aqui, ó. Essa era a ideia. Aí. Beleza? Então, a gente se vê na próxima série. Desafio, entre aspas, concluído, né? Porque aqui não tinha mais muito o que fazer. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho